Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas do Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível. O lugar da mulher é na política. A gente fica repetindo isso porque ela está muito longe, muito fora. E a política é a arte de definir a nossa vida. De estabelecer as regras, estabelecer as prioridades para coletivamente resolver como organizamos a nossa vida. E a mulher, pelo processo de sexismo, foi determinada para o lugar privado e não para o lugar público. Isto um processo secular, milenar, que escolheu um gênero para cuidar de tarefas domésticas e colocando características que seriam naturais, né? Olha, a mulher é de cuidar, a mulher é de acolher. E aí, como consequência, a mulher tem condições apenas de fazer funções mais simples. Menos, de menos força, de menos direção. E com isso, ser colocada como menor que o homem. Numa relação desigual em relação ao homem, portanto subalterna e, portanto, submetida à sua vontade. Ora, isso tem consequências gravíssimas. A mais grave é a violência contra a mulher, né? É a que tira a sua vida. É a que faz com que ela seja estuprada, assediada, seja humilhada, seja submetida de forma, pela forma física ou simbólica. Mas a outra consequência, que é uma consequência muito avassaladora sobre as nossas vidas, é que ela está fora das decisões do que é a prioridade para a nossa sociedade. E estar fora significa que o cuidado com o outro, a prioridade para a educação, a prioridade para a saúde, a prioridade para o cuidado com a mulher, ficam em segundo lugar. Porque se a mulher não está representada, não tem como inventar uma representação, por mais que o homem seja um homem empenhado, um humanitário. E, então, fecha-se um círculo vicioso, né? A mulher não está num lugar político, as políticas para as mulheres, as políticas que têm a ver com toda esta área que ela acabou, mileramente, se dedicando, ficam despriorizadas. E, por isso, nós defendemos, sim, que a alteração do lugar da mulher tem que acontecer porque é bom para todos. É bom para os homens, é bom para as mulheres, é bom para a democracia. E como que se altera isso? Como que se empodera as mulheres? A gente precisa alterar lá no início, lá na educação. Nós precisamos parar de construir homens machistas, de constituir homens machistas e constituir mulheres subordinadas. E isso, a gente, sem perceber, a gente faz, a gente reproduz. Lá em casa, nas relações do pai e da mãe com os filhos, lá na escola, dizendo, olha, isso menina não faz, separando os brinquedos das meninas e dos meninos. Os meninos brincam com bola, as meninas brincam com panelinha. Isso tudo encaminha a mulher para um lugar onde ela não consegue se enxergar dirigindo. Às vezes a gente está na escola, uma escola com 80 professores, são 70 mulheres e 10 homens, e o diretor da escola, os postos de direção, são dos homens. Mas por quê? Porque a mulher foi educada para ser mandada, então ela não acredita no seu poder. Então, alterar isso é fundamental, lá do início. E a gente precisa constituir, porque a gente se torna homens e mulheres, mais ou menos machistas, mais ou menos igualitários. E essa mudança é fundamental para proteger a vida das mulheres, para elas terem autonomia, mas também para elas se encorajarem e estarem na política. Então, dividir igualmente é necessário para libertar as mulheres. E as mulheres libertas libertarão todos e todas. Então, o lugar da mulher é na política, e dos homens e das mulheres, em igualdade de condições, cuidando da vida.